Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma CPFD, uma oficina de criação de personagens e ficção de debate, de Evangelion. Eu não sei como é que eu vou deixar o título, se vai ser Evangelion Rebuild, se vai ser Evangelion 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 mais 1, ou Neo Genes Evangelion, porque eu não sei mesmo, assim, eu vou falar do que nessa CP aqui. Os personagens do Evangelion, personagens, simplesmente isso, só personagens. Eu vou tentar debater um pouco o que eu entendo por cada um no sentido de contexto, de constituição desse personagem junto à obra, e algumas variações, porque tem as variações, principalmente do Evangelion, digamos, clássico, do Ideakiano, para o Evangelion, digamos, conclusivo, que é o Rebuild. Então, eu vou começar com os personagens que eu menos tenho afinidade, ou que eu acho mais fáceis de debater, porque tá mais bugado também, não sei. Enfim, eu vou tentar. E eu vou aí para os personagens dos pilotos e as crianças, que são os mais centrais de Evangelion, mais para o fim. Então, eu vou gravar a tela aí, foto por foto, nome por nome, brincando com cada um dos protagonistas, né? Debatendo aqui na CPFD um pouco da psicologia, do comportamento deles, dos contextos e conflitos de cada um, né? E é um vídeo de desfecho, talvez, finalização da série, entre aspas, porque eu posso fazer mais se quiser, mas eu não gosto de ficar explorando a linha, acho besta. Mas, tem três aqui, né? Que são as Rebuilds, e mais isso aqui, falando dos personagens, que é uma CPFD, não, só uma FD. E é isso, pessoas, vamos lá. Vou gravar a tela aqui para a gente ir junto lá no Google. Não, na área de trabalho, Felipe. Então, aqui temos os personagens totais. Eu não vou falar dos coadjuvantes muito secundários, como o Toji, como, por exemplo, a irmã dele, também acho que não vale a pena, o Kenso, que dá para falar por cima, assim, é interessante ver a dinâmica desses personagens secundários, que são personagens de suporte, interagindo com os protagonistas, principalmente no contexto escolar, né? São protagonistas juvenis, mas no Rebuild praticamente não tem. E no Clássico, praticamente não lembro, então eu não vou debater muito, né? Então, eu vou começar primeiro com a Hitsuko, com a Kabi Hitsuko, porque é uma personagem central. E ela é a que mais é obliterada no Rebuild. Eu acho, pessoalmente, que ela praticamente não existe no Rebuild. Ela vira suporte extremo no Rebuild. Katsuragi tem uma trama mais ou menos assim. Ela é uma cientista que foi ensinada junto com o Dr. Katsuragi, né? Pai da Misato. Ela tem uma paixão pelo senpai dela, que no caso é o Geno Ikari. E ela tem um conflito com a Yui, que é a esposa do Geno Ikari, que, enfim, tem isso aí. E tem o ponto da mãe dela, que, de acordo com o Neogênese Evangelho original, era uma grande cientista, criou o computador do Magi, e tem uns outros nomes que eu não vou lembrar agora. São três nomes. Magi, Oso, alguma coisa assim. É uma coisa mais do gênero magia. Eu não lembro os nomes. Mas, enfim, tem os computadores da mãe dela. E ela tem todo um conflito materno de herança, e um conflito com a esposa do Gendo, e um conflito particular com a pouquinho com a Misato também, que é mais jovem do que ela, né? Ela é uma mais tiazona. Então, ela é muito suporte. E tem aqui também o papel de par romântico, que eu não lembro o nome, que é a mocinha do meio aqui. E, realmente, eu não vou lembrar o nome dela, mas é com aça, se eu não me engano, e gosta da Senpai. E a Senpai, no caso, é a Hitsuko. Então, no clássico, o arco da Hitsuko é muito interessante no clássico. Eu não lembro aos detalhes, porque faz tempo que eu vi. Então, o que eu me lembro do arco dela? Eu me lembro que tem um desfecho dramático muito interessante, que ela atira no Gendekari, que ela se sente usada, abusada, e, sim, extremamente... Ela morre, na verdade. O Gendekari mata ela, né? Porque tem todo esse esquema do primeiro de Neo Gênesis, que a Hitsuko tem toda essa dramaticidade de ser uma espécie de antagonista, entre aspas. Ela que controla, por exemplo, todo o mecanismo da Rei. A Rei Ayanami é meio que um projeto da qual ela é responsável. E as brutalidades que acontecem com a Rei, ou com a Ayanami em geral, com a série Ayanami, tem muito a ver com a própria Hitsuko, que ela come na mão do Gendekari, porque ela é service-al dele, né? Já no Rebuild, não. No Rebuild, ela faz uma parceria com a Misato. Ela forma a Willy, como a segunda em comando, a cientista-chefe também. E ela se torna a antagonista do próprio Gendekari de novo, mas agora com a própria Misato ao lado. Nesse arco novo dela, é um arco onde ela não existe quase. Ela fica que nem o Futsuki. O Futsuki e a Hitsuko, eles ficam muito para esse canteio, se tornam muito secundários, e são muito pouco desenvolvidos, principalmente no Rebuild. Aquele arco dela ter uma trama com o computador, dela ter uma trama com o passado dela, ela é tipo a mãe, dos aflitos e conflitos amorosos que ela tem, das situações não resolvidas, né? Coisas inacabadas, que a Hitsuko tem muita coisa inacabada. Ela é muito melancólica, ela é muito rancorosa. Já no Rebuild, não. No Rebuild, ela é simplesmente uma tiazona que não tem passado, não tem estrutura de criação, digamos, de construção de personagem, de fato. Ela é muito, mas muito secundária e muito descartável até certo ponto. Ela não tem nenhuma trama em Rebuild, de fato. Então, é um personagem que acaba sendo jogado para esse canteio. Infelizmente. Essa imagem é bonita. E o que acontece? O que acontece é que a Hitsuko some. Eu acho ela uma personagem muito interessante, porque ela é a parte técnica de Evangelion, a parte científica de Evangelion. Evangelion é muito mais para o psicológico, é muito mais para a construção num cenário de conflito meio existencialista, né? Pode dizer assim. Ela não, ela é a parte mecânica de Evangelion. E tem a treta dela com o Kaji também, que eu não lembro ao certo qual é, mas ela é... O Kaji é totalmente vinculado a Misato, mas ela também tem uma amizade muito importante com o Kaji. Então, ela é um personagem muito central. Ela é um personagem fundamental para a parte mecânica. Mecânica mesmo, científica de Evangelion. Que é muito mal abordada e é muito mal construída, se for levar a sério. Porque o Hideo Akiana não está querendo fazer isso. Ele é um otaku de fantasia. Ele não é um otaku sci-fi hardcore. Ele não faz ficção científica muito elaborada no sentido mecânico. Pode dizer assim. Então, infelizmente, a Hitsuko fica muito para esse canteio no Rebuild. E ela é um personagem que eu realmente acho muito legal, muito importante no Evangelion Clássico. E que eu, infelizmente, esqueci muito do plot dela, porque é um plot secundário também, né? Mas eu gosto muito da Hitsuko. Eu acho um personagem que foi muito triste por não ter sido bem utilizado, ou não ter sido jogado para esse canteio no Rebuild, né? Já e o Fuyutsuki. Fuyutsuki. Não sei se vai aparecer ele aqui. Vou colocar Evangelion. Não sei se ele tem sobrenome, né? Ou Fuyutsuki. Usou o Fuyutsuki. A vibe dele é a mesma. Ele mantém a mesma estrutura. No Evangelion Clássico, ele é o braço direito, o suporte do Gendo e Kari. O professor e o tutor dele é tipo o grande mestre de todo mundo ali. Ele é o mestre da Yui. Ele é o mestre do Gendo. Ele é o mestre da própria, em parte, Misato, mas com certeza da Hitsuko. Ele é meio que o grande professor, um dos grandes cientistas vivos. Não é membro da Cili. Eu acho que não tem muitos vínculos com a Cili. Ele é simplesmente um grande doutor. Eu não sei a área de estudo dele também, não sei se é biogenética ou engenharia genética, da química, física. Ele não é engenheiro. Mas ele é um submisso. Ele é tipo um cara que é extremamente melancólico, extremamente culpado. Por quê? Porque ele é o cara que comandava o projeto que matou a Luna dele. No caso, a Yui. A Yui, ele era apaixonado pela Yui, junto com o Gendo, que era o marido dela, mas ele tinha uma queda pela Luna, pode ser assim, uma queda violenta. E ele se torna, junto ao Gendo, ele se fica ao projeto Gendo, ele se intercala, ele se miscigena. Ele se dissolve dentro do projeto do Gendo. Qual o projeto do Gendo? Resgatar a Yui, se despedir da Yui, reestruturar a instrumentalidade humana e refazer a humanidade onde a Yui exista de novo, ou limpar o céu e se vingar de Deus. Não sei, tem várias versões possíveis da vingança do Gendo e Kari. Mas o Fiyutsuki, ele é só o cara que quer simplesmente consertar os seus erros passados. E os erros passados dele é o erro com a Yui. É o erro com o projeto Evangelion. Ele é um personagem muito interessante e muito pouco utilizado. Eu acho que devia ser muito mais utilizado também, mas não tem espaço porque o foco fica mais nas crianças, nos pilotos. E alguns personagens mais velhos, como a Misato e o Gendo. E o contexto de Evangelion também, que é o cenário em si. E o Fiyutsuki, ele fica muito para esse canteio. Mas ele é central. Eu acho, junto com a Hitsuko, um personagem muito concreto, muito digno, muito interessante de trabalhar. Ele em Rebuild, ele é interessante com a Mari. Ele faz um bom par ali quando ele também é professor dela, no caso. Porque a Mari é uma senhora de muitos anos, só que não envelhece. Mas é bem interessante a dinâmica dele com a Mari, a dinâmica dele com o Shinji. E com o Gendo, ele praticamente não tem dinâmica nenhuma, o que é paradoxal. Ele é simplesmente suporte. Ele aparece fazendo umas falas aleatórias sobre como tal andamento do projeto, como tal andamento da ambição de ambos, principalmente do Gendo, porque ele é completamente submisso à ambição do Gendo. Mas ele não consegue desenvolver uma real interação com o Gendo. Mas já com o Shinji, explicando para o Shinji por que a mãe dele e como é o projeto do Gendo, por que ele está fazendo esse projeto, é interessante. E ele interagindo com a Mari, com a Maria, no caso, também é bem legal. Então eu acho um personagem, infelizmente, mal utilizado, mas também não tem muito como utilizar o Fiyutsuki. Mas é um dos personagens que eu mais gosto. É muito icônico. E ele fica pescanteio demais em Evangelho. Um outro personagem interessante, deixa eu ver quem eu posso pegar. O Kaoru. O Kaoru Nagisa. O Kaoru Nagisa é um mistério para ele. Kaoru Nagisa. É assim que escreve. Kaoru. Kaoru Nagisa. Ele é um personagem que varia muito de um Evangelho para o outro. Ele varia demais. No primeiro Evangelho, ele é meio que um observador participativo. Ele dá a entender que ele foi criado pela Cili, que ele é um anjo criado, que ele é uma espécie de Ayanami da vida, artificial. Só que um anjo com consciência. Uma miscigenação entre o poder angelical, que ele se torna de fato um anjo, um dos anjos despertos, um dos emissários divinos para fazer o impacto. Só que ele mantém a consciência humana. É o único anjo inteligente. Tirando a Rei, que a Rei é meio que isso também. Mas ele é o anjo com autoconsciência da sua divindade. A Rei não. A Rei é uma boneca. É diferente. Então ele é uma pessoa com, de fato, estrutura psicológica, estrutura histórica, estrutura cognitiva. E a Rei, por tabela, não. Mas ele é o parzinho da Rei, né? Ele é o melhor amigo do Shinji. Ele é o emissário divino. Ele é aquele que conhece meio que o futuro, o passado e o presente, entre aspas. Ele pode, em certo sentido, principalmente no Evangelion clássico, fazer par com a Cíli, como uma espécie de piloto de Evangelion. E, na verdade, ele é a chave para a instrumentabilidade humana, porque ele é um emissário de Adão, entre aspas, ou de Deus, ou como o DNA de Adão, porque ele é como todos os anjos têm o DNA de Adão. A Rei também tem. E ele está ali como uma chave de portal. Uma chave muito importante para causar o impacto. Só que ele é muito misterioso. Ele não é bem aprofundado. É um personagem estritamente instrumental. Ele é muito instrumental em Evangelion. E no Evangelion Rebuild, ele muda completamente o significado dele, que é, além de ser uma espécie de entidade criada, talvez, pela Cíli, não se sabe, que mora na Lua, mas, ao mesmo tempo, tem um ciclo de renascimento e morte infinito. Ele se apresenta como observador, como aquele que está ali para garantir um desfecho, digamos, adequado para a existência, para a humanidade. Só que ele não influencia diretamente. Ele pode escolher lados. Ele pode influenciar ou não influenciar. Diretamente, ele não mexe muito os pauzinhos, mas ele influencia tacitamente, principalmente na sua compreensão da situação e na sua queda. A sua queda é como se ele estivesse, de fato, falhando miseravelmente na sua missão. E a missão dele era conseguir fazer com que o Shinji completasse o projeto de instrumentalidade humana, sendo o controlador da instrumentalidade humana. Porque ele é amigo do Shinji. Ele queria que o Shinji reconstruísse a humanidade de acordo com o seu ponto de vista. Ele conhece a alma do Shinji e é um grande... até apaixonado, eu posso dizer assim, pela humanidade do Shinji. Esse é o ponto. Ele é muito vinculado com o Ikari. Aí, nesse meio termo onde ele colapsa, onde ele vê que o Gendo Ikari manipulou ele, que ele está perdendo violentamente, que o Evangelion 13 tem autoconsciência, que apenas o Shinji é utilizado como também uma chave de portal junto com ele, mas não tem controle qualquer da instrumentalidade humana, do projeto de impacto, do projeto do quarto impacto, ele colapsa no décimo terceiro anjo. É um tanto ambíguo. Não dá para entender ao certo como funciona o papel dele como décimo terceiro anjo. Mas junto ao Kaji, ele se torna uma espécie de agente de, digamos, uma força oculta dentro do contexto do Evangelion. O Kaji, no caso, a força oculta por todo o contexto que ele faz, no sentido de proteger a humanidade, e o Kaoru, no contexto de todo o trabalho que ele faz, no sentido de adequar, deixar de maneira adequada construir o impacto para que, sim, o impacto seja realizado de maneira pertinente, no caso, pelo Shinji. Então tem todo esse esquema. E ele é apresentado como entidade do renascimento da morte e entidade que não pode deixar de existir. Ele renasce e morre. Tem os caixões na lua, que são os caixões que mostram ele morrendo e nascendo no Rebuild. Ele se torna uma entidade cíclica, um anjo permanente, um anjo que é líder de todos os anjos, ele comanda os outros anjos, ele pode dar ordens, ele pode ser, tipo, chefe mesmo de todos os anjos. Ele pode até comandar Evangelions, porque são clone dos anjos. Tem um poder interessantíssimo de de dissuazão, de dissuazão, no sentido de lidar com a Sili, principalmente no Evangelion clássico, onde ele é um funcionário da Sili e está ali colaborando com os manuscritos do Mar Morto, colaborando com o agente da reestruturação, pode-se dizer, da humanidade, da vida em si no planeta. Então, o Kaoru é misteriosíssimo, é um personagem extremamente difícil, é fundamental também. Eu gosto bastante do Kaoru, assim como eu gosto do Fiyutsuki, eu gosto também da Hitsuko. Eu acho que ele é o que eu menos compreendo da série, talvez, é o que eu menos consigo abordar de maneira coerente. E a sua função de anjo é muito ambígua, porque não tem a palavra divina, não tem os detalhes do manuscrito do Mar Morto. Ele é muito... A leitura dele como personagem é muito complicada. E no Evangelion clássico, ele se sacrifica como um anjo que tem que cair para não acontecer um impacto de acordo com o designio dos anjos. Ele está novamente fazendo o designio do Shinji e o Shinji tem que matar ele para que o impacto não ocorra, porque senão ele vai causar um impacto como uma chave de autodestruição completa, de aniquilação e renovação da existência. Então, ele não pode... Cumpre... Ele trai a divindade, ele trai a sua função de anjo, ele vive traindo, ele é um traidor completo da sua... da sua essência angelical. Então, é bem interessante também. Já, no caso, ele faz um contraste muito interessante com Arei, que também é uma entidade chamada de receptáculo de Adão, só que neutra, vazia e estéreo, assim, Arei é complicadíssima. Próximo personagem para a gente falar um pouco, vamos ver um pouco do Kaji. Kaji, eu não sei explicar, cara. O Kaji é complicado. O Kaji, na verdade, ele é um personagem trágico, ele é meio que um agente espião, ele não é cientista, ele é político, ele é burocrata, ele que faz a conexão entre a NERVE, entre a CILI, entre o governo e entre a CILI, entre a... A CILI, na verdade, é um tipo de ONU, uma organização das Nações Unidas voltadas para defender o planeta Terra contra a profecia, pode ser assim. E a NERVE é, digamos, o laboratório, o centro científico, onde é desenvolvido a tecnologia para combater os anjos e tem autonomia para ser uma entidade militar autônoma e gera os próprios recursos que são mundiais e obedece a CILI e os outros países, a ONU como um todo, a organização dos países. E o Kaji, ele é esse cara meio termo que fica na diplomacia, logicamente, o par romântico da Misato. E o Kaji, ele é fundamental em todas as estruturas, principalmente no júnior original, mas ele faz mais... Ele é mais importante e mais fundamental no rebuild. No caso, o Kaji, ele é um personagem com muita pouca informação que a gente apenas sabe que ele funciona como conector entre essas variações e ele é meio que um agente duplo. Ele é como se fosse um militar, um paramilitar. E o que ele faz? Ele faz a... Ele faz a... Ele é o traficante, pode dizer assim. Eu não sei a palavra melhor aí. Faz a mediação entre recursos, incluindo o roubo de inteligência, o roubo de recursos, onde ele rouba o embrião de Adão e dá para o Gandekari ele é descoberto e ele é caçado e ele é assassinado pela Cili no Evangelion Clássico. No Evangelion Rebuild, ele também faz a mesma coisa, ele oferece a tecnologia da Cili, ele trai, ele trai a Cili e ele vai se tornar novamente inimigo da Cili. Só que a Cili no Evangelion Rebuild não tem tanta força quanto no Evangelion Clássico. A Cili se torna muito mais um conceito, e pode dizer assim, um conceito do que uma entidade com poder. E o Kaji ele tem toda aquela trama que é abortada no Evangelion Rebuild que é relacionamento a dele com a Asuka. A Asuka, por acaso, vê ele como um homem maduro, um homem bonito, um homem elegante, e se torna uma referência de possibilidade efetiva. Já a Misato, ele continua sendo o ex-namorado dela, que estudou com ela, que é parceiro dela junto também com o grande amigo da Hitsuko. Mas o ponto central do Kaji, embora ele seja um galã, ele é bem galã, é realmente o relacionamento dele com a política. E por tabela com a Misato. A Misato, no clássico, ela é uma relação incendida, que não tem volta, é uma relação amargurada, ela ama ele, ele ama ela, mas é uma relação que não tem como se consolidar. Tem o luto dela quando ele morre, tem os desfechos políticos posteriores devido às coisas que ele faz. Já no Rebuild, ele vira uma espécie de chave central, porque ele é que para o terceiro impacto. Ele é aquele que consegue, junto com o Kaoru, mas principalmente sozinho, entre aspas, evitar que o terceiro impacto ocorra. É nebuloso, eu não sei como é que ele efetiva isso. Eu sei que ele pega um helicóptero, ele vai até o Anjo, no caso o Eva-01, e consegue apagar, apagar não, é fechar, fechar não, a palavra é ele consegue não é como é uma palavra, uma palavra fugiu da cabeça, mas ele faz a parada, ele faz a, ele colapsa o seu terceiro impacto, nossa, esqueci completamente a palavra que eu queria falar. Ele colapsa o terceiro impacto e controla o desfecho do terceiro impacto, anulando o terceiro impacto, entendeu? Então é bem fundamental, fora que ele é o cara que faz toda a trama, o trâmite, para fazer a reestruturação da vida na Terra. Ele que cria o banco, pode ser arca de Noé, pode ser assim. O que é arca de Noé? Arca de Noé é todas as sementes, todos os genomas, das plantas, dos animais. Ele coloca nessa arca criogênica que vai dentro de umas naves, dentro dessa nave em específico, que é a nave que eles usam, a nave da Wiley. Essa nave, ela é uma espécie de arca de Noé entre aspas e é a progenitora do futuro do planeta, do futuro da vida do planeta, do futuro da vida humana do planeta. Maus. Enfim, ele é interessante nesse segundo arco porque ele é meio que um personagem que morreu, não se sacrificou, mas ele é fundante para manter toda, digamos, a esperança da humanidade e a nova geração. Isso é no pai do filho da Misato que fica pescanteio, bem pescanteio esse arco no Rebuild. Rebuild, ele não trabalha muito com a Misato, ele trabalha muito pouco, né? Katsuragi. Olha a dela, aliás, agora. Misato Katsuragi é um dos personagens mais legais que tem, ela é a tiazinha pós-adolescente, né? De vinte e poucos anos, muito carismática, com uma trauma fodida por causa do primeiro, segundo impacto. Segundo impacto arrebentou com o pai dela e ela tem uma rixa muito grande com o pai dela no primeiro por causa de ela ter sido salva e ter perdido ele e no segundo por causa do pai dela ser o cientista que causou o segundo impacto. Ser cientista que era ambicioso demais e que perdeu o controle da sua própria ganância e também era um membro da Cili, de acordo com o que dá para entender. Então, o doutor Katsuragi. Mas a Misato é a tutora, a mestra, a cuidadora, a quase mãe do Shinji. Ela é a personagem mais carismática e... Ela é muito carismática. Ela é a personagem mais centrada e ela é uma ótima comandante, uma puta general, puta estrategista. Realmente impulsiva, muito competente, muito centrada, muito... é... Assim, ela é muito humana. É a humanidade em pessoa. Ela é o coração da série. A Misato é o coração do negócio. Ela é genial. Assim, adora a Misato. É uma personagem que eu tenho um afeto muito grande por ela. Sempre tive um afeto muito grande pela Misato. Lógico, ela é mais moleca. Ela é... Ela entende muito bem os dramas existenciais dos personagens. Ela entende o sofrimento, só que ela não consegue agir em relação ao sofrimento. Ela é uma péssima psicóloga. Ela não tem poder. Ela é muito impotente em Evangelho. Ela não consegue, principalmente no clássico, salvar o Shinji. E a única coisa que ela pode fazer é ficar ao lado, auxiliando o trauma do Shinji. O trauma existencial do Shinji. E todo o rolo dela com o Kaji também, os afetos dela, os afetos com a Hitsuko, os afetos e as rixas que ela tem com o Gendo, ela é a general militar, a general estratégica e a personagem mais divertida e mais melancólica no sentido de que ela é um adulto fudido. Ela é um adulto bem lascado. Ela é o exemplo de um adulto que não pode mais ser criança, que não pode mais ter infância, que tem que fugir da realidade através da bebida e do cigarro. Mas na verdade ela só bebe cigarro e suco. Ela foge da realidade dentro do seu próprio mundo e tenta viver com o máximo de força e de vontade possível na realidade que ela tem. Essa imagem é muito bonita. Então a Misato é muito trágica. No arco do rebuild ela é reconstruída completamente. Ela se torna um personagem muito mais forte, muito mais central, muito mais determinada, que vira de fato o inimigo do Gendo Ikari, o antagonista dele. Ela tem uma relação muito interessante com a Hitsuko, que não é bem desenvolvida. Ela tem uma relação muito bonita com o Shinji, não tem como negar. A relação dela com o Shinji é muito maternar, muito de irmãzona e ela toma pra si toda a responsabilidade de salvar a humanidade, de criar uma organização e de ser a general da organização que está encarregada de manter a humanidade viva. A Misato é forte demais. Forte demais, demais, demais mesmo. E é muito legal como ela desenvolve essa cisão com o passado e essa esperança para com o futuro. ela abandona completamente de ser um pau mandado do Gendo Ikari de ser um personagem submisso e se torna um personagem extremamente ativo. Então acho que ela não rebia de uma reconstrução muito interessante do personagem. Realmente achei legal pra caramba essa nova versão dela que está ali vingando o terceiro impacto do Shinji se tornando uma personagem um tanto ambígua porque ela tem que ser fria, calculista, pragmática e perdeu o seu lado carinhoso. Mas ao mesmo tempo ela nunca consegue perder o lado carinhoso tanto que ela não mata o Shinji evita ao máximo de agredir os outros personagens que estão fragilizados. Assim, a Misato é fenomenal. Ela não tem muito arco psicológico muito tirando a parte do pai dela e o conflito dela com o filho dela no caso no Rebuild. Ela não se vê como mãe ela é a mãe mas não se vê como mãe ela se vê como uma uma adulta fracassada uma adulta que não conseguiria dar conta de criar adequadamente o filho e ela abandona o filho literalmente abandona o filho que também tem o nome do Kaji ela dá o nome do filho de Kaji ela abandona ele para o vilarejo para outras pessoas cuidarem dele para ele crescer em uma comunidade rural. E esse lado dela não conseguir aceitar o seu lado materno e a responsabilidade dela ser mãe de todo mundo dela ser mãe da humanidade como um todo e ser a grande comandante a grande estrategista ela não consegue conciliar as duas coisas fora que também tem o trauma abissal que é a perda do Kaji ela está em luto o tempo inteiro por causa do Kaji ela realmente sente muita falta do amor da vida dela e ela não consegue construir um futuro digno pro Shinji e ela se torna um pilar fundamental para a missão da Wily para a missão dos novos anti-instrumentabilidade anti-instrumentalidade anti-impacto anti-destruição da raça humana completa ela é muito central então eu adoro a Missato não tem como não gostar a Missato é um dos personagens mais gostáveis da série ela é mais estável ela não tem grandes falhas ela é muito fenomenal a Missato é indispensável indispensável personagem muito legal muito bem construído agora vamos para o personagem do Gendou falar um pouco do Gendou Ikari não sei que esse vídeo está longo mas eu estou falando de vários personagens maus por isso então Gendou Ikari ele tem uma variação muito interessante de expressividade nos dois evangelhos no primeiro evangelho ele é um cara anti-humanidade muito egoísta de coração fechado mas ainda assim dialogável ele é o arco-inimigo da cine ele é o cara que usa e abusa de todos os recursos em direção ao seu objetivo os fins justificam os meios e ponto final para ele e ele faz todo o paralelo ali entre o Fuyutsuki que é o cara que é utilizado por ele que é o cara da ciência junto com a Hitsuko que também é utilizado e é uma espécie de marionete na mão dele junto com a Rei que é uma marionete na mão dele e representa o espelho da esperança dele que é ver o corpo físico da esposa dele novamente ele sempre está nessa ilusão completa de estar na esperança de conseguir conquistar o seu objetivo ele é um gado a pessoa chama de gado porque o cara é muito ligado a mulher mas é de boas isso é uma coisa que eu discordo e o Gendikari ele é esse personagem sombrio ressentido odioso extremamente egoísta extremamente isolado e vingativo e que mexe os pauzinhos e que é meio que o comandante de toda a treta sabe ele faz todo o cenário ganhar movimento ele é o grande estrategista por trás de tudo ele é o dedo mestre por trás de tudo ele é a chave mestre por trás de tudo no primeiro evangelho ele é a chave mestre para conseguir efetivar o projeto dele de instrumentabilidade usando o filho dele para causar impacto juntando o filho dele como uma espécie de consciência que vai guiar o impacto mas ao mesmo tempo guiando o impacto para um desfecho onde a mãe dele retorne e a mãe dele no caso que está dentro do Eva 01 ele também é o cara que usa areia como chave de portal só que ele é traído no fim das contas ele não queria que o impacto acontecesse daquele jeito que aconteceu ele perdeu completamente o controle do impacto no Evangelion clássico que no caso é o filme do do Angel of Evangelion ele perdeu muito o controle mas ele consegue engrandecer demais no rebuild o rebuild ele utiliza o guia de cara muito bem principalmente no terceiro filme que é o terceiro é o quarto filme que é o final filme de desfecho no arco dele de redenção psicológica é muito mas muito superior ao arco do Eva clássico do Eva animação onde o Shinji é o centro do universo o Shinji é o centro do drama e o conflito dele com o pai nunca é bem resolvido o conflito dele com a humanidade pode ser resolvido o conflito dele com o pai não já no rebuild o conflito dele com o pai é resolvido e o Gendo descobre que o filho é uma extensão da mulher que ele ama é uma extensão é uma propagação uma herança é uma é uma parte do coração e da alma da Yui e nisso ele faz as pazes consigo mesmo e as pazes com a sua própria ganância e as pazes com o seu próprio rancor o seu próprio repúdio com a sociedade ele é muito mas muito parecido com o Shinji em todos os sentidos é tal pai tal filho mesmo por quê? porque ele também tem todo o esquema de ser uma pessoa isolada de ser uma pessoa que odiava interações sociais que odiava futilidade que se enxergava como superior em diversos sentidos às pessoas ao redor que não conseguia atar e entender as relações humanas que era um porco espinho que não podia se aproximar das pessoas e ferir só que quando ele conheceu a Yui e se casou com a Yui ele se apaixonou pela Yui que é a mãe do Shinji ele acabou descobrindo o calor humano o calor dos sentimentos isso destruiu com ele quando a Yui morreu foi assim o coração dele morre junto quando o coração dele morre junto tudo se torna a finalidade tudo se torna a missão e por isso que ele trabalha com a Cili ele não é um membro oficial da Cili é um comandante apenas da Nerve da força de ataque da força de defesa contra os anjos e nisso ele mexe os pauzinhos com o Kaji com os esquemas que ele tem ali com a Katsuragi com a Arei para fazer a sua própria instrumentalidade para conseguir assim trazer de volta a alma da Yui para um corpo humano ou fazer uma nova terra onde a Yui volte à vida ou fazer algo que ou trazer uma conexão plena com os anjos uma ascensão à dignidade sem corpo físico mas de almas conectadas onde ele volte a estar ao lado da Yui de todo modo ele sempre está vinculado com a Yui a Yui é o núcleo o sol onde ele gravita ponto final não tem como ele não ser preso a ela esse é o ponto tanto é que ele dá um baile na Hetsuko ele dá um baile na Arei e daí no rebuild é bem interessante como ele constrói junto com o Fuyutsuki é um pouco estranho porque só torna os dois ali como se fossem os únicos personagens inimigos e coadjuvantes que fazem o quarto impacto se efetivar levando em conta a missão e a herança que ele abraça e leva adiante da Sili e todo o projeto de instrumentalidade humana que ele desenvolve de fazer de fato a vingança contra Deus a vingança contra a criação divina a vingança contra o sofrimento que Deus instituiu na Terra seja por causa da Lilith que causou a consciência e a cognição humana seja por causa da criação de Deus dessa semente Lilith ou Adão que causou todo o contexto existencial humano de existência sofrida então ele é um anti-divindade ele é inimigo de Deus Gandikara é o maior inimigo de Deus da série por aí por sem dizer então é bem interessante o arco dele no rebuild eu acho que engrandecem demais o arco dele é aquele esquema de ter uma nova versão onde ele se torna um anjo uma espécie de híbrido ele se torna meio que uma Shikigami que nem a Asuka ou que nem a Yanami ele é uma espécie de anjo humanoide ele transcende a humanidade corpórea a humanidade tanto é humanidade digamos orgânica biológica de um ser humano ele se torna um receptáculo de Adão também um híbrido em Adão humanidade para poder ser chave da instrumentalidade e conseguir ser o condutor jogando o Shinji para escanteio e conduzir a instrumentalidade com as próprias mãos e fazer o seu objetivo então o Gendo ele é muito interessante particularmente eu acho um personagem muito mal utilizado em Evangelion muito mal é o negócio é cosplay do do Dr. House muito mal abordado ele funciona muito melhor no rebuild por causa que ele é muito engrandecido no último filme mas ele é muito mas muito mal trabalhado no Evangelion clássico pode dizer assim Maria 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 a Mari a Mari Maquinami também chamada de Maria Judas como é que é Iscariotes Maria Iscariotes Maquinami essa personagem é estritamente do rebuild ela não tem no Evangelion clássico ela parece citada se não me engano nos outros Evangelion o arco dela é completamente no rebuild principalmente no quarto filme a Mari é genial o arco dela é muito interessante é muito bom e ela é assim extremamente complicada de entender se você levar em conta que você tem pouca informação principalmente sobre o passado dela o que você sabe sobre o passado dela ela é aluna do Fuyotsuki ela é contemporânea da Yui ela é a primeira piloto de Evangelion a piloto zero de Evangelion a piloto protótipo de Evangelion que ela é imortal ou pelo menos não envelhece por causa do líquido LCL que é a teoria que o líquido SL mantém a estrutura deles eternamente iguais ou seja com a mesma idade ela sabe de tudo em relação ao projeto Evangelion ao projeto de interpretar os manuscritos do Mar Morto e criar a força defensiva terrestre a força defensiva humana ela sabe do projeto Shikinami que é a Asuka tanto que ela chama de Rime Asuka ela sabe do passado do Gendo ela sabe do que aconteceu no review de Nano caso porque ela não tem Asuka não tem mais mãe então talvez ela seja a mãe ou o gene progenitor da própria Asuka não sabemos é uma possibilidade eu suponho isso eu teorizo isso que ela pode ser o gene fundamental que dá origem a Asuka principalmente um rebuild claro porque só em rebuild ela aparece tanto é que a única piloto humana para além da Mari que pilota um Evangelho e é humano humano é a Asuka o Shinji é humano mas ele é uma ponta fora da curva porque é a sincronia dele com o anjo que é o Evangelion que é o Adão no caso do Eva 01 a Lilith clonada e amplificada como um ser diferenciado lá que vira um Evangelion no caso o Shinji tem a conexão com a alma da mãe a sincronia com a mãe no Evangelion clássico dá a mesma coisa a Asuka teria a sincronia com a alma da mãe dela que estaria dentro do Eva 02 no Eva Rebuild não tem mais isso no Rebuild a Asuka ela é uma Shikinami ela é um protótipo de piloto artificial ela é um piloto artificial a Ayanami é a mesma coisa é um piloto artificial é um receptáculo de Adão o que é um receptáculo de Adão? é uma consciência humana corporificada como um ser humano que funciona como chave de conexão de ignição do Evangelion uma chave de ignição para despertar o Evangelion e manter ele sob controle para ele não estar em uma forma bestial a forma bestial do Evangelion é o instinto puro dele o instinto puro do Evangelion é o decaimento em anjo então o Evangelion não pode decair em anjo ele precisa de uma chave de controle a chave de controle é o mecanismo que o próprio piloto efetiva o piloto sendo o controle e a cognição e a mente por trás do Evangelion no caso da Maki Mari no caso da Mari ela é o primeiro piloto a Asuka é um dos primeiros pilotos a Yanami também é o piloto zero entre aspas da série Yanami são várias séries da Mari e da Asuka é da série europeia e da Yanami é da série japonesa no sentido de serem da base nerve da base anti-anjo fundada no Japão a diferença é os anjos só atacam o Japão porque a Lilith está no Japão e a Lilith não está na Europa então a base europeia é mais tecnológica mas não tem de fato é mais científica tanto que elas tem um anjo lá no laboratório que é o primeiro anjo que a Mari derrota aquele anjo todo esquelético que é bem interessante também então o arco dela para finalizar é o arco de conexão ela funciona como a cola em Rebuild ela cola todas as pontas ela é o personagem que faz a ponte entre o passado e o presente ela é o personagem que faz a ponte entre o significado do passado do Gendo do passado da mãe do Ikari da Yui do passado do Futsuki do passado do pai da Amesato com o presente ela é a cola e ela que dá ela liga também para ter a Asuka para ter a Asuka como protagonista para ter um contraste com a Yanami como uma série de bonecas feitas para pilotar o Evangelho chamado de receptáculo de Adão e ela dá também o suporte para o Shinji porque ela era amiga da mãe do Shinji e a mãe do Shinji também colapsou numa experiência numa experiência de teste no núcleo do Anjo que é o núcleo que estavam usando para fazer o Evangelho onde é baseado toda a organicidade do Eva e aquele núcleo absorveu a Yui e a a Mari ela é assim tipo ela é a par romântico do Shinji também entre aspas eu não sei se é ou não eu diria que sim na finalização do Evangelho e esse arco de par romântico dela é interessante também no caso da reconstrução do mundo logicamente que no arco anterior ela é tipo o personagem de suporte ela funciona como suporte no terceiro filme e no quarto filme também como suporte mas no quarto filme ela é aquela que resgata é a mais combatente é a mais habilidosa das controladoras dos Evangelhos é a que consegue querendo ou não ser o único Evangelho que fica de pé e o Evangelho que funciona como que vai atrás do Shinji para resgatar o Shinji ela vai buscar o Shinji depois que ele faz a instrumentalidade humana então ela tem esse ponto também e é muito bonito essa esse arco dela a relação dela com o Shinji a relação dela com a Asuka que é um tanto ambígua por ela ser a Rime da Mari a relação dela com a Areia é quase inexistente mas é bem interessante principalmente com a relação dela com o Fuyutsuki como uma pupila do Fuyutsuki como uma merdeira das intenções do Fuyutsuki como uma pessoa que vai corrigir as ambições do Fuyutsuki ela vai dar uma dignidade para o destino das ambições do mestre dela que é o Fuyutsuki eu estou gaguejando agora nesse vídeo é porque não tem roteiro então eu fico falando 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 e a minha mente vai divagando e acabou ficando sem estrutura no meio do caminho e fica só despicoteado maus por isso eu vou usar essa mágica então a Mari é muito interessante é bem construída eu acho bem construída a personalidade dela é uma é meio ela mete a zona ela que fala canta umas músicas estranhas ela tem umas manias aleatórias umas coisas bizarras que é bem legal e ela acaba engrandecendo bastante no quarto filme o quarto filme é o que leva ela para um lado mais positivo pode dizer assim indo para os três protagonistas infantos os três controladores de evangelho começando pela própria Asuka Asuka Langue ou Asuka ela varia muito mas muito do evangelho clássico para evangelho rebuild no evangelho clássico ela é um humano um ser humano normal ela é o piloto 02 obviamente e ela é o piloto que é habilidoso que conseguiu através da sua própria circunstância psicológica controlar o evangelho e ela não tem ela é solitária ela é extremamente solitária ela não tem amigos ela é uma pessoa muito forte muito rebelde uma opinião muito intensa e a Asuka ela sempre foi moralista no certo sentido ela sempre foi apaixonada ela sempre tem esses patos ela é uma pessoa movida a um instinto movida pela destruição movida pelo impulso ela sempre foi isso nos dois evangelhos só que no evangelho 1 ela é muito mais trágica a tragédia dela é a solidão a tragédia dela é a ausência de paternidade a tragédia dela é a sua vinculação completa junto a ser piloto o significado da vida dela é ser piloto de evangelho o objetivo da vida dela é ser piloto de evangelho ela não tem mais mãe ela não tem mais objetivo ela não tem mais nenhum tipo de suporte na realidade a realidade dela é ser piloto do evangelho e o colapso dela é quando ela não consegue mais pilotar o evangelho porque dá um monte de treta na psicologia dela e ela não consegue mais sincronizar levando em conta que o evangelho 0-2 também tem a alma da mãe dela eu acho que tem é quase certo que tem eu não lembro ao certo os detalhes porque faz muito tempo que eu vi mas o evangelho 0-2 sim foi moldado junto com a piloto de teste e a piloto de teste era a mãe dela e a mãe dela se não me engano também foi absorvida pelo núcleo assim como a Yui quase certo se não foi absorvida ela também morreu e alguma coisa aconteceu para elas ter se vinculado à entidade evangelho 0-2 então as tramas e os conflitos da Asuka são conflitos extremamente voltados para o seu ego para a sua digamos identidade para a sua ausência e impotência frente à realidade para além da sua função ela é instrumental plenamente instrumental ela se vê jogada no cenário como uma trabalhadora de eficiência ou seja ela tem que conseguir ter êxito em todas as suas tarefas ela tem que ser boa ela tem que ser superior e isso é uma personagem arrogante uma personagem um tanto metida um tanto nojenta mas ao mesmo tempo intensa muito intensa e muito coerente com os seus sentimentos de ganância entendeu? porque ela é gananciosa e ela colapsa principalmente no Eva clássico devido às suas circunstâncias psicológicas e aos conflitos que ela está ali relembrando do passado e os seus traumas e a sua solidão e o seu abandono e a sua completa impotência frente aos inimigos então a Asuka ela levanta ela briga ela luta mas infelizmente ela fracassa e perde isso no Evangelion clássico no Evangelion Rebuild ela é reconstruída completamente no Evangelion Rebuild ela não tem mais mãe o Evangelion Rebuild ela é uma espécie de protótipo diria de produção de inúmeras outras Asuka que foram criadas dentre as quais ela foi a bem sucedida ela sendo bem sucedida se tornou piloto do Elva 02 ela sendo piloto do Elva 02 é usada apenas como ferramenta e instrumento plenamente isso e apenas isso e quando ela chega no desfecho dela de ferramenta que é efetivar sua função ela pilota adequadamente só que em um momento ela vai lá ser o piloto de teste de um protótipo chamado Evangelion 8 e nesse Evangelion 8 ela é absorvida pelo Evangelion porque o Evangelion se torna um anjo ele decai em anjo ele absorve a Asuka como se fosse na verdade em vez do Kaji ser absorvido o Koji é o Koji ser absorvido o Toji o Toji não é absorvido quem é absorvido é a Asuka e daí tem o arco da Asuka sendo um protótipo de anjo o que é um protótipo de anjo ela se torna um anjo de fato ela sela o poder de anjo dela ela já era um humano artificial é um humano artificial que ganhou dupla identidade ela é tanto humana quanto anjo mas mais anjo do que humana e ela não tem mais a propriedade de envelhecimento assim como a Mari também ela se torna extremamente melancólica mas uma melancolia muito forte ela ainda continua intensa uma intensidade que queima ela é um personagem muito 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 forte o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que quando ela reconstrói a sua psicologia pós renascer pós reviver ela fica puta com o Shinji porque o Shinji não matou ela e o Shinji não salvou ela ela fica putaça com o Shinji e uma outra coisa que o Shinji fez ela sabe ele salvou a Arei ou entre aspas ele se sacrificou usou o terceiro impacto para salvar a Arei isso ela vai descobrir depois porque ela tinha morrido antes estava em morte entre aspas antes né e ela sempre está a favor da humanidade ela sempre está trabalhando com a Misato a Asuka no Rebuild ela é um cachorro um cachorro não ela é um soldado um soldado da humanidade é uma salvadora tanto é que ela está na vila lá a vilarejo lá mas ela não interage com os humanos porque ela se sente para além da humanidade ela se sente outro tipo de indivíduo outro tipo de existência ela se bane dos humanos ela só interage com o Kensuki e só e ela perde o pudor ela perde as suas características de vergonha ou de de valores ela começa a ter um valor único o valor único dela é ser uma ferramenta para salvar a humanidade e a Rime é a princesa da Maria ou da Mari então a relação dela com o Shin é uma relação conflituosa onde ela de fato tinha um afeto por ele não é bem construído no review desse afeto mas no clássico obviamente é muito bem construído essa trama onde ela de fato gosta do Shinji vê ele como uma possibilidade efetiva mas vê ele como um personagem extremamente frático fraco e mal resolvido muito 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 é é como eu posso dizer muito pouco resoluto muito idiota babaca baca mesmo como ela chama baca Shinji baca é um cara perdidão o Shinji é um perdidão já ela não ela é uma personagem que só vê que respeita muito a força respeita muito a autoridade respeita a consciência e a firmeza de caráter a firmeza da estrutura das decisões dos personagens então eu gosto bastante dela principalmente no End of Evangelion é onde ela tem o maior destaque é onde o arco dela é mais bem desenvolvido mais bem finalizado no arco inicial dela do anime ela fica um pouco para escanteio porque ela se torna suporte da psicologia do Shinji também e no arco desse rebuild aqui ela vira muito mecanismo e ela se torna pouco importante embora tenha ali entre aspas a resolução dela com o Shinji no decorrer da instrumentalidade humana é um tanto nas coxas mas é interessante a liberdade dela que é o arco dela de redenção para com o passado para com a solidão para com as suas melancolias e particularidades é tranquilo porque não tem grandes desenvolvimentos mas é bem efetivado o mais central dela é o protagonismo dela no quarto filme onde ela mostra a sua personalidade de soldado a sua personalidade de agente responsável de levar nas costas a responsabilidade para a existência humana isso é legal ela assume como piloto assume como entidade que não é mais humana mais protetora dos humanos e é isso a Asuka é um personagem que eu acho um tanto eu não gosto muito dela nunca fui muito com a cara dela sempre achei ela muito grosseira muito irritante muito mandona eu vinculo muito mais com a personalidade do Shinji e da Areia do que com a dela entre as pilotos a que é a mais habilidosa eu acho principalmente no End of Evangelion só que daí ela acaba perdendo para a Makinami que é a Mari por quê? porque a Mari é a piloto primordial então fica nessa ambiguidade o Shinji como piloto é a minha boca e a Areia também é a minha boca então não vale muito o Shinji é mais pela mãe e a Areia por causa da vínculo com o pai né Areia Yanami personagem icônico tá um vídeo longo não é uma hora de vídeo foi mal pessoas eu realmente tô vacilando com isso aqui perdão espero que eu não esteja quase querendo morrer por causa de estar ouvindo isso aqui eu tô cansado mas vamos lá faltam mais só esses dois aqui Areia Yanami Areia Yanami é um personagem extremamente difícil de descrever primeiramente no evangelho normal ela é uma marionete que vai adquirindo sentimentos que vai adquirindo humanidade que vai adquirindo consciência de si mesmo e consciência do seu contexto e vai amadurecendo e ganhando vontades e ganhando desejos e ganhando futuro ela vira um ser humano só que ela não é um ser humano de corpo ela vira um ser humano de alma entendeu? tem uma metáfora uma ambiguidade a Yanami ela só pode ter uma por vez consciente por que que só pode ter uma por vez consciente? eu de acordo com os fãs é porque a alma da Yui tá dentro dela parte da alma da Yui alguma coisa relativa a Yui que é a mãe do Shinji tá dentro dela então só pode ter uma Yanami consciente por vez ela é utilizada como carcaça pro plug dummy o plug de automação de deixar o evangelho no automático ela é o piloto teste no evangelho clássico primordial ela é a cobaia vivo é aquela que mais se lasca que por acaso pode morrer porque ela é descartável ela tem uma série de fato de clones que podem vir ou não ser ativados esses clones ficam boiando num tanque que a Hitsuko cuida a Hitsuko é a é quase como se fosse a figura mais próxima de mãe que a Yanami tem e é bem interessante o arco da Yanami porque é um arco de humanização é um arco de amadurecimento é um arco de tomada de realidade e consciência tanto é que no clássico no evangelho mais da série animada de vinte e poucos episódios ela ganha humanidade depois ela se sacrifica ela se suicida suicida no sentido de que ela mata um anjo suicidando o seu próprio Evo e a si mesmo e o arco dela com o Shinji é um arco de mãe e filho um arco de grande amizade e também um par romântico entre aspas pode dizer assim mas é bem entre aspas isso porque o único par romântico do Shinji no evangelho mais é a Asuka mesmo e por tabela agora no evangelho rebelde a Mari e o Kaoru também é um par romântico do Shinji pra ter levado isso em consideração mas a Yanami ela é sempre uma figura mais distante uma figura melancólica no sentido de vazia uma figura de marionete de manequim mesmo uma boneca ambulante e a gente percebe a construção dela de boneca perfeitamente no último filme do Rebuild assim engrandece muito a Yanami tem um arco muito bonito que é o segundo filme do Rebuild e o arco final dela que é o quarto filme do Rebuild é muito muito bom a Yanami é uma das figuras mais belas no evangelho a figura mais que mostra como os humanos são vazios e podem adquirir um coração é a figura que começa a cuidar dos outros ao redor a ganhar uma personalidade um afeto é a minha personagem feminina tirana Misato que é digamos a personagem complexa que eu mais gosto de sentido ser adulta a minha personagem dentre os pilotos que eu mais gosto sempre paguei muito papai Yanami sou um fãzaço dela na estrutura de desenvolvimento de personagem na estrutura de utilização da personagem eu tenho muita dó dela porque ela é extremamente nada ela é só uma engrenagem ela é só uma chave de fenda só isso ela é sempre um personagem descartável ela foi feita pelo Jandikari para ser isso então eu sinto muita, muita dó da Yanami o meu maior vínculo psicológico o maior vínculo afetivo sempre foi com ela em todos os personagens ela é sempre o maior vínculo de afeto mesmo de pensar com ela de sentir com ela de me sentir no mundo como próxima ao que ela é vazio completo instrumento completo um mecanismo uma engrenagem que por acaso pode ter sentimentos pode ter vontades mas ainda assim está submisso às forças e aos deveres ela no Evangelion principalmente no Rebuild agora no caso do quarto filme ela segue ordens só isso ela é bem mecânica já a Yanami original dela que é a primeira forma ela cresceu então ela tinha um processo de amadurecimento ela cresceu junto ao Jandikari ela como criança e ganhou um afeto pelo Jandikari como se fosse a figura paterna depois ela ganhou um afeto pelo Shinji também é dito e eu não concordo muito com isso eu acho um pouco furo de plot que ela ser programada para ter afeto pelo Shinji é uma furada não acho legal não acho que é bobeira ela não devia ser programada para ter afeto pelo Shinji acho bizarro isso que a Asuka falou para ela e ela aceita no caso no filme eu acho que ela devia de fato ter uma construção da relação com o Shinji e aceitar ela no decorrer da relação entendendo o sofrimento dela ela quer proteger o Shinji no Rebuild o tempo inteiro ela como uma figura ela fica ali tentando tirar ele dos conflitos do sofrimento dele eu acho bem construído essa dinâmica dela materna isso não é tão bem construído nos outros filmes e ela é bem descartável ela se torna uma chave de instrumentalidade no filme do End of Evangelion e no Rebuild ela se torna uma chave de instrumentalidade mais descartável ela não é tão utilizada ela é simplesmente um corpo vazio em End of Evangelion posso dizer assim em toda a saga tirando o desfecho que o Shinji dá pra ela na instrumentalidade humana que ele dá de fato uma humanidade e uma possibilidade dela viver como um ser humano no mundo no mundo humano isso é muito bonito e ela é o design de personagem que eu mais gosto eu adoro a cara o rosto dela a expressividade a dubladora o tom de voz eu sou apaixonado pela Yanami desde sempre a Yanami é foda eu gosto demais da Yanami realmente pago muito pau pago muito pau e eu acho a construção dela a dignidade que deram pra ela no Rebuild é incrível incrível eu acho muito legal o arco dela do Rebuild todos os arcos eu acho um personagem muito bem utilizado muito bem feito sabe muito bem desenvolvido eu adoro demais a Yanami demais mesmo demais mesmo e indo pro último personagem desse Rebuild de uma hora falando desse personagem de Evangelion Shinjikari nosso último protagonista Shinjikari é só ele que sobrou é só ele que sobrou perdão pessoas eu me estendi horrores esse vídeo indo pra cá para os últimos minutos Shinjikari é um personagem trágico ele é uma criança eu acho até injusto a crítica dos otakus não consegue sincronizar com ele e falam que ele é muito covarde muito bundão muito isso muito aquilo eu acho muito injusto mesmo por quê? porque ele é um ser humano uma criança de 14 anos abandonada pelo pai que não tem mãe largado no meio do mundo com os parentes lá que é extremamente carente extremamente frágil o contexto onde ele está inserido é um contexto aterrorizante aterrorizante é o extremo você colocar dentro de um evangelho para lutar contra criaturas sobrenaturais que são os anjos é traumatizante ele está ali sendo tratado pelo pai como uma coisa o tempo inteiro ele não consegue fazer vínculo com nenhum amigo ele é melancólico ele é abandonado ele é triste é uma pessoa depressiva um adolescente sofrendo horrores abandonado dentre os conflitos humanos eu acho o arco do Shinji muito legal em todos os evangelhos no primeiro evangelho a redenção psicológica dele de começar a aceitar as suas fraquezas de aceitar o mundo como ele é começar a se colocar como alguém ativo e não apenas passivo como alguém toma responsabilidade pela realidade e através disso constrói e controla a realidade aceita a realidade ao construí-la e controlá-la fazendo no caso o agente da instrumentalidade que é ele quando ele efetiva a conexão com a mãe dele e efetiva o terceiro impacto no evangelho clássico e o quarto impacto no evangelho aqui e o arco de redenção dele com o pai é bem interessante mostrando que o pai dele também era uma pessoa que fugia dos contextos de relações humanas também era uma pessoa que tinha a sua índole psicológica extremamente fragilizada e que focava muito mais no intelecto e muito mais na racionalidade o Shinji ele não foca no intelecto na racionalidade ele foca apenas na fuga completa ele é um fugitivo ele não consegue encarar e abraçar e lidar com as intensidades e com as cobranças que o mundo obriga ele a ter as relações dele com todos os personagens é desgastante a única relação que ele tem de fato algum vínculo mais positivo é com a Arei e com a Misato a Asuka é bullying ela faz bullying com ele ela agride ele o tempo inteiro ela é muito violenta ela é muito abusiva muito abusiva tanto que eu não gosto da Asuka a Misato é um amor de pessoa mas é uma pessoa que é impotente em proteger as pessoas ela não é boa para proteger ele a Arei ela efetiva essa proteção principalmente no rebuild a Arei é fenomenal como personagem de contraste por Shinji ela funciona como se fosse a mãe dele encarnada e funciona muito bem o Kaoru o melhor amigo é fenomenal é o personagem que joga o Shinji como aceita ele entende as suas dificuldades entende os seus sofrimentos é o personagem que faz muito contraste com ele e dá muita densidade no sofrimento do Shinji e ele está sempre sendo agredido pelas ações que ou ele tem que tomar com as ações que ele tem que tomar responsabilidade ou com as consequências das responsabilidades que ele toma como por exemplo no quarto filme ele é o responsável por destruir a humanidade e ele está ali sem saber o que fazer ele destruiu a humanidade sem querer e ele fez o impacto ele causou o impacto sem querer ela salvou a Arei e assim é muito trágico no terceiro quarto filme no caso é muito trágico o que acontece com ele e eu acho totalmente coerente o que acontece com ele no decorrer da sua psicologia nos seus impactos e as suas suas fraquezas como ele desenvolve essas fraquezas e apresenta elas no mundo eu acho muito injusto as críticas contra ele eu acho extremamente injusto mesmo é um personagem que eu acho muito humano muito frágil mas muito decente sabe muito digamos coerente com a realidade as pessoas podem criticar ele mas as pessoas não dão em cima das pessoas que elas gostam tem medo de levar fora as pessoas tem medo de levar fora no emprego fora afetivo tem medo dos mais diversos não entregam lição tem medo de ir mal na prova de matemática tem medo do vestibular todos os otakos são otakos os otakos você sabe como é que funciona geralmente é uma pessoa mais isolada da sociedade mais rancorosa mais fracassada e o Shinji ele representa esse tipo de espelho quando você olha no espelho você rejeita sua imagem todo mundo que odeia o Shinji está olhando no espelho sim rejeitar o Shinji é negar a realidade é você também ter a síndrome do ouriço se machucar e negar que você se machucou então acho que uma das dos ódios do porquê do ódio tão grande contra esse personagem e porquê achar ele tão sim idiota é porque não consegue entender as circunstâncias a consequência das ações dele não consegue entender o contexto onde ele está inserido não consegue empatizar com a humanidade e a fragilidade que um ser humano tem porque ele é a representação do humano em sua em sua emoção do humano em sua em sua humanidade mais sensitiva de sensibilidade mesmo é um personagem muito legal eu gosto muito do Shinji eu acho ele o arco dele de redenção principalmente do rebuild é mais estruturado porque ele fecha bem o evangelho o arco da série é mais ou menos também aquele finalzinho estranho lá que ele tem é um arco muito poético mas não tão bem psicologicamente estruturado já o arco dele no filme é um arco psicologicamente estruturado e com um roteiro então o rebuild o arco dele é engrandecido já no end of evangelho o arco dele é trágico e aquele fim que ele reestrutura a humanidade deixando cada um fazer a sua própria escolha e ele fazendo a sua própria escolha de renascer é uma coisa interessante ele renasce ele se aceita ele aceita a sua estrutura de identidade ele reestrutura a sua vida reestrutura o seu corpo mas ao mesmo tempo ele se vê impotente de aceitar e de levar nas costas a estrutura dos outros já no rebuild não no rebuild ele leva nas costas e humaniza ele se torna Deus ele define o destino da humanidade como um todo ele controla o destino da humanidade como um todo ele toma a responsabilidade final ele é mais forte muito mais forte no rebuild do que ele é no end of evangelion e do que ele é no evangelion série animada clássica e representa muito o jendekal também né o jendekal mas representa muito o próprio redeakiano redeakiano é meio que o shinji redeakiano também está em evangelion nas várias facetas de vários personagens incluindo o shinji primordialmente o redeakiano é a personagem que foge é a pessoa que está traumatizada é uma esponja ambulante que absorve vários conteúdos e lida com ele de maneira complexa e põe eles em invasão como foi é o primeiro otaku da primeira geração de otaku do japão e representa os otakus na psicologia otaku de maneira estruturada de maneira mais sincera ele é o primeiro otaku redeakiano não tem como negar posso dizer assim né é um dos primordiais e só cortando aqui já deu as imagens né só finalizando também é um dos protagonistas do evangelho em geral né é um dos personagens mais expressado nos personagens né a sua psicologia a sua dinâmica expressada nos personagens ele está muito forte principalmente dentro do shinji eu acho que o redeakiano dentro da história ele está dentro da história a história faz parte dele é a expressão da psicologia dele é a expressão do existencialismo dele e ele é existencialista então tem todo esse esquema também do próprio redeakiano ser uma parcela muito grande dos personagens principalmente do shinji eu diria e bastante da areia também eu acho que são os dois personagens que ele mais se identifica eu estou chutando aqui e é isso né depois com o guendo também com certeza com o guendo também então foi esse foi um OCPFD gigante de mais de uma hora perdão por isso espero que alguém ouça sei lá ou não se não ouvi também tudo bem falando de todos os personagens principalmente dos protagonistas centrais não falei tanto dos coadjuvantes porque não tem nem como e também não vale a pena KG horrores me enrolei horrores não tem roteiro então eu estava falando de cabeça e é isso aí pessoas e é isso mesmo perdão mesmo para amar acho que esse vídeo não devia nem existir mas agora existe vou não saber porque já fiz então até mais é isso aí pessoas agora estou na dúvida se isso aqui foi um erro ou não eu não vou fazer de novo mas vai assim mesmo falou pessoal até mais é isso aí falou tchau tchau Obrigado por assistir.